Música Presidente da República, simucarta credencial, Rousseff, Embaixador, FON, Austrália. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, sexta semana anem, simucarta credencial, Rousseff, Embaixador, FON, Austrália, Maitim Orlesque, William Terence Costello, Roditroca, Diplomata, Peter Roberts, Tamba, Mandato, Remata, Ona e Hattinankotuk. Vice-ministro do Negócio Estranseiro na Cooperação, Julião da Silva, Ratteteng, durante o encontro, chefe-estado russo do governo na Austrália, acelera o projeto Fibra Óptica, não mostra o investimento no desenvolve Porto Herra, no aeroporto Nicolau Lobato. Primeiro, a nessa excelência, o Sr. Presidente da República menciona que é o progresso do desenvolvimento do Boquita, tanto infraestrutura, desenvolvimento de recursos humanos, que governa o Austrália, mas o investimento do Barakwai, que é o país. Mas o importante livro, depois da simucarta credencial e a reunião do NB, que é o presidente da República lá ao Embaixador, é um ponto importante, a rua toda do NB, que o Sr. Presidente da República foca ali, uma raiva, o ensino com o governo na Austrália, pela ajuda, onde acelera a Fibra Óptica. Mas o país, então, não é, pela capacidade de acesso ao cidadão na internet. Segundo, uma raiva, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República, o governo na Austrália, pela continuação, por continuação, se isso é muito comunitário, estrangeiro, cooperação, para a bolsa de estudo, vai ter cidadão, se isso é, não é, continua. Não, mas, todo, mas o ensino do governo, o resto do governo na Austrália, continuação, boa vontade, ajuda hoje a desenvolver, e há um investimento para desenvolver Porto Herá, não o aeroporto Nicolau Lobato. Não é que o governo Raúl da Calunia desenha para construir a tempo para. Além disso, o governo na Austrália, o que a compromisso é a continuar a oportunidade de batima rogão-sira, para o serviço e a Austrália, lhe o programa trabalhador sazonal. O embassado Fone se eleva um missão diplomata durante o Tinhagat e Timor-Este. Bem-vindo to um mês de J&M.